Boa noite a todos, estamos aqui ao vivo, queria mandar o meu alô aí para o pessoal que está acompanhando a gente agora no canal da Frente Sol da Pátria. Hoje a gente está com um convidado especial aqui, a gente vai bater um papo com o Tiago Medeiros, que é doutor em Filosofia, professor do Instituto Federal da Bahia, membro do Laboratório de Estudos Brasil Profundo. Tiago, fica à vontade para mandar um boa noite para o pessoal que está vendo. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Maravilha, a gente que aceita, a gente que agradece você estar participando com a gente, para a gente bater um papo hoje sobre o identitarismo, que é um tema que todo mundo está falando e o que é isso, o que é katsu? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente está aqui hoje também com os nossos amigos aqui, o Danilo, que é psicólogo, ativista, o João Silvério, que é estudante de Filosofia. Danilo, manda um alô aí também. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Vamos aí discutir um pouco sobre o identitarismo e sobre as consequências que a gente vem enfrentando dessa ideia, barra filosofia, barra religião laica. Ainda não sabemos. Vamos descobrir. João. Boa noite, ouvintes. Boa noite, camaradas. Boa noite, Tiago. Mandar um salve para todo mundo aí. E vou começar essa prosa aí. Maravilha. Então, só reforçando aí o pessoal que estiver assistindo, siga nosso canal, compartilhe nosso conteúdo. E, bom, vamos começando então já caindo logo em cima do assunto. A gente vai falar hoje sobre uma coisa que meio que não tem nome. A gente vai falar sobre algo que ainda não tem nome, igual no poema. Porque, muitas das vezes, quem usa o termo identitário, identitarismo, são os críticos. A gente está falando de uma coisa que é quase que um trend, um modismo difuso, que está virando mainstream no Netflix, nos ministérios, no sistema educacional, na grande mídia. Intersecciona, em parte, com a ideologia woke dos Estados Unidos, que, segundo a revista, não lembro se foi a Bloomberg, se foi a Foreign Policy, seria um dos principais produtos de exportação e de soft power americano, a ideologia woke. E pega algumas coisas do pós-estruturalismo, pós-modernismo, desconstrução. Então, eu acho que a gente podia começar fazendo... A gente estava conversando com o Tiago, que a gente podia fazer meio que um bate-papo, não necessariamente um modelo tão formal. Mas, como o professor Tiago tem produzido alguns artigos sobre o assunto, é inevitável que a gente comece fazendo as perguntas. João, você queria fazer uma primeira pergunta? Sim, Tiago, como você é professor de filosofia e também estudante de filosofia, o Riel também estudou filosofia, o Danilo também tem base filosófica, então, eu queria fazer uma pergunta um pouco geral, mas também, ao mesmo tempo, específica, junto com o comentário que eu fiz ao longo da leitura do seu artigo. Eu queria que você explicasse para a gente o que é identitarismo, quem são as elites que pensam não serem elites e propagam esse conceito, e, ao mesmo tempo, desse para a gente, apresentasse para a gente as bases teóricas e filosóficas do identitarismo. Porque a gente vê que o identitarismo compreende uma multiplicidade, e essa multiplicidade não pode ser abarcada, não pode ser compreendida como uma multiplicidade que dá sentido em uma unidade transcendente, que, se, por exemplo, nós pensarmos nos múltiplos grupos, eles não conseguem se identificar como uma unidade, uma unidade que poderia ser compreendida, talvez, como uma brasilidade, um modo de ser brasileiro, já falando especificamente aqui no Brasil. O que você pode falar para a gente sobre isso? Está certo, João. Eu começo pela primeira parte da pergunta, o que é o identitarismo, e eu tenho a impressão que o primeiro enquadramento, ou o enquadramento mais razoável para abordar esse tema é dizer que o identitarismo é uma corrente de opinião. Nós vivemos em uma sociedade em que, pelo menos, eu venho do tempo histórico em que a multiplicidade de opiniões que a sociedade expressa sobre si mesma não é alimentada por qualquer atributo de unificação, de unificação capaz de interpretar a sociedade como uma coisa coesa. E eu não sei, não saberia dizer se isso antecede ou sucede o nascimento da corrente de opinião identitarista, ou identitária, mas o que eu consigo mapear é que o identitarismo, tal como a gente aborda, que é essa tendência mais progressista de esquerda, que viseja nos países do Atlântico Norte e de lá é exportada para países do Hemisfério Sul, ele tem uma origem intelectual que eu acho que é predominantemente tripla. tem um aspecto alemão, um aspecto francês e um aspecto americano. Cada contribuição dessas ajudou a reforçar essa corrente de opinião, que por ser corrente de opinião, aliás, é importante dizer também isso, não constitui uma unidade filosófica, tampouco teórica. Então, eu acho que o elemento alemão que entra nisso, advém de algumas interpretações ou de algumas heranças da escola de Frankfurt, especialmente as aventuras da teoria crítica. A absorção francesa vem, como o nosso colega já mencionou, vem dessa herança do pós-estruturalismo, do pós-modernismo, um anti-ocidental, ocidente radical. E a herança americana é menos teórica e mais prática. Advém da militância dos movimentos sociais que lá prosperaram de forma exemplar muito mais do que em outros lugares do mundo. Foram mais emblemáticos. Ainda que esses movimentos sociais americanos não tenham se embasado necessariamente em teorias francesas ou alemães em sua origem. E eu acho que essa combinação do elemento crítico alemão com o elemento desconstrucionista francês e o elemento militante ativista americano meio que repercutem, essa combinação repercute em países como o nosso e o que é importante é discutir o Brasil, a absorção do identitarismo no Brasil, de uma forma mais do que negativa, ela é corrosiva. Porque é da natureza dessa combinação impedir que discursos de compreensão da unidade nacional sejam possíveis. se que a discussão pode ser pautada porque a unidade nacional é necessariamente interpretada como uma espécie de pretexto álibi para se consagrar uma sociedade ou uma sociedade ou uma sociedade não no sentido de sociedade no sentido normal, mas no sentido de sociedade empresarial. São só assócios e um paradigma opressor. E é da natureza desse discurso tentar encontrar os canais e os agentes que vão fazer frente a essa sociedade. São aqueles que fazem a frente através do ativismo público, portanto, a herança americana, da consciência de que a sociedade se organiza e se estrutura, estava evitando essa palavra, mas vou usá-la, por componentes de longo prazo, de longa duração que estão por trás dela e que são necessariamente bem-fazejos dos opressores. E, portanto, esse é o aspecto alemão e o aspecto francês que orienta a militância no sentido de tentar revelar a identidade como algo a ser fragmentado, diluído, desconstruído. Então, eu acho que esse mapa é um mapa que serve para olhar inicialmente para o identitarismo. Ele é uma corrente de opinião. Não creio que ele tenha um centro, um centro ideológico, nem um centro até, um centro de militância. ele é totalmente descoordenado, mas as consequências dele revelam algum grau de unidade, uma unidade de destituição da unidade nacional. Por isso que no artigo que você fez referência, eu dei destaque a noção de comunidade nacional. Eu gostaria de recuperar essa terminologia e fazer com que ela possa orientar a nossa reflexão teórica e o nosso ativismo. Muito obrigado, Tiago. Acerca da segunda parte da pergunta, você teria algum comentário sobre, vamos dizer, quem são essas elites que não se consideram elites? Pois é, você veja, eu venho da academia, sou pessoa que trabalha com acadêmicos, trabalho no Instituto Federal, e o convívio com essas pessoas é de um, vejam que o vocabulário médio é anti-elitista, eles pensam que estão combatendo elites, eles não entendem que constituem eles próprios uma elite. E essa elite está em confronto com outras, porque uma sociedade não tem apenas uma elite, tem pelo menos três blocos genéricos de elites, a elite do mando, que é política, a elite da grana, do dinheiro, que é financeira, e a elite da cultura. mas eu entendo que dentro de cada um desses blocos, elas estão em confronto também. A elite que me parece não pensar que a elite e que é ela sim, agora a hegemônica, é essa que reproduz e alimenta, reverbera, aperfeiçoa o discurso identitário nas universidades, portanto, canal de produção de conhecimento e disseminação de conhecimento ou mais refinado nas sociedades contemporâneas e na imprensa. Você veja, eu posso, não sei se pode ficar citando o nome de programas, pode fazer isso? Falar de programas? Está à vontade? Sem problema nenhum. Eu vejo coisas absolutamente esquisitas no programa Roda Viva sobre a condução da atual, da jornalista Vera Magalhães. É um programa identitário e veja, não tem nenhum, e veja, os identitários que se colocam como de esquerda, tem uma perspectiva mudancista da sociedade, não tem nenhuma plataforma de transformação da sociedade em suas estruturas econômicas. Não tem nada. Mantenha a economia que está aí e vamos conceder aos participantes desse programa representatividade. Esse binômio representatividade e resistência que estão na ordem do dia do identitarismo é um binômio conservador no pior sentido do conservadorismo, que não é o de aproveitar e exaurir o que há de melhor no presente. É um retorno improdutivo a uma fantasia mítica do passado e, ao mesmo tempo, uma tentativa de fazer com que basta colocar no centro das atenções e na visibilidade, na vitrine das instituições e das empresas, atores que são representativos de uma identidade, aquela que está sendo marginalizada. Isso é um caldo para manter o país como está. É um caldo para que a comunidade nacional a que me referia permaneça silenciada, não debata sobre si mesma e não crie as condições para discutir o que é o seu sonho, o sonho de Brasil. Então, é um pouco por aí que vejo. Essa elite a que me referi é acadêmica, principalmente acadêmica, e da imprensa, por assim dizer. Muito bom, Thiago. Agradeço pela resposta e é bem interessante esse ponto, uma palavra que você comentou que é justamente eles acabam tendo uma posição conservadora, justamente porque eles acabam fomentando o discurso e eles não trazem mudança real. é simplesmente uma manutenção da ordem já estabelecida e vira somente uma guerra de discursos e quem vence é aquele que teria pelo menos a maior força e não muda nada no real. Muito obrigado. Sim, isso eu me permito comentar porque essa parte é importante do que você está falando. Eu estou escrevendo um texto agora com um cientista político carioca, o professor Carlos Sago, nós estamos escrevendo um livro em um desses textos é um texto que tenta discutir mapear uma interpretar uma origem do identitarismo no maio de 68 mas tentando interpretar no que houve ali que foi hegemônico na mensagem do maio de 68 porque nós tentamos ver o maio de 68 com duas faces ou com duas heranças uma herança explícita e que hoje é a que gerou o identitarismo que atravessa o identitarismo e uma oculta que nós poderíamos recuperar. Essa explícita está em personagens como Foucault como Jacques Derrida como Jean-François Lyotard e aquela face oculta teria como representantes um Cornelius Castoriades um filósofo um pouco maldito para esses atores e o Roberto Mangabeira Unger nosso filósofo brasileiro professor de Harvard e apenas para pegar o que você disse como é uma disputa entre discursos no identitarismo portanto que não refletem os aspectos mais materiais de nossas interações da coexistência ele faz eco e até dança sobre uma terminologia que é criada por esse maio de 68 exitoso e que em Foucault ficou muito explícito na ideia de substituir o debate sobre as condições efetivas de luta que antes por conta do efeito marxista eram percebidas como lutas de classe traduzindo-as em lutas entre a posse do discurso quer dizer uma disputa entre signos mais do que a disputa entre a matéria entre matérias entre acesso à matéria e por conta disso houve uma pobreza acadêmica em sua capacidade de interpretar a realidade e os efeitos disso em um país como o nosso são eu acho devastadores são devastadores se você passar dar uma olhada superficial nos principais encontros de ciências sociais de filosofia você está em filosofia você sabe disso como por exemplo na Ampof você vai ver lá a quantidade de mesas e enfim grupos que trabalham aspectos do pensamento de Foucault é um dor brilhante ninguém vai criticar a obra do cara como um todo mesmo porque nas suas fases mais maduras ele teve um ponto de vista um pouco mais refinado e que consideram até útil para os nossos propósitos mas é muito sintomático que o Foucault tenha a penetração nas pós-graduações que tem e eu acho que isso reflete um pouco esse mesmo zeitgass esse contexto geral esse espírito do tempo que para nós é uma nuvem carregadíssima agora Tiago para dar um pitaco aqui essa questão tem uma ligação muito forte com aquilo que a gente chama também de pós-modernismo que é outra coisa que ninguém sabe exatamente o que é quem são os pós-modernos quase sempre muitas vezes é um rótulo pejorativo empate ainda é a crítica aos pós-modernos e tem pelo menos um acadêmico que ele chama a virada pós-moderna como a vingança dos literatos porque tudo é texto tudo é representação tudo é signo então é sempre uma questão de moldar as narrativas o mundo é feito de narrativa tudo é narrativa então eu estou caricaturando um pouco a crítica que é feita ao pós-modernismo então por exemplo essa questão eu acho que tem uma questão chave que é a questão da comunidade não sei se você concorda comigo dessa relação entre o identitarismo e o que eu estou chamando aqui de pós-modernismo o pós-modernismo seria essa crítica a grande narrativa nas ciências humanas e sociais esse negócio de querer ter uma teoria que explica tudo isso é criar querer criar uma grande narrativa e a narrativa tem que ser desconstruída tem que ser só que se você voltar lá atrás no início do século XX os etnólogos os cientistas políticos eles já estão careca de saber que a teoria é um modelo que é uma simplificação que tem um valor heurístico o que é heurístico o mapa não é o território isso daí já está nos clássicos não é assim não é como se tivesse descoberto a pólvora e aí quando você começa a fazer essa crítica a grande narrativa então por exemplo eu faço um doutorado na área de antropologia então não vamos mais falar em cultura porque cultura é um termo é uma grande narrativa não existe cultura não vamos falar mais em sociedade também tem um debate famoso sociedade não existe e assim por diante você vai desconstruindo todas as categorias no final das contas nada existe é como se nenhuma ferramenta teórica tivesse nem valor heurístico então o que acontece a comunidade nacional ela é uma comunidade imaginada ah o que é o Brasil é uma invenção o que é o Nordeste é uma invenção do Gilberto Freire para dominar tudo é invenção só que a ideia de comunidade porque toda comunidade é permitida por meio do o que eu chamo de identificacionismo eu me identifico como X pronto e também pelo um sócio-construtivismo radical a invenção da nação a invenção de tudo que você quiser tudo é invenção nada tem nenhuma densidade ontológica densidade ôntica tudo é uma construção social e como se a construção social não tivesse realidade só que menos a comunidade nacional então quer dizer a comunidade nacional nacional nacionalismo nacionalidade isso tem que ser combatido isso é perigoso mas se você se identifica com uma determinada identidade sexual você faz parte da comunidade LGBT XYZ você faz parte da comunidade vegana da comunidade das pessoas não binárias da comunidade das pessoas que tem necessidades especiais e assim por diante mesmo que sejam identificações que não remetem a uma comunidade naquele sentido tradicional com territorialidade como é por exemplo a comunidade quilombola a comunidade indígena é uma comunidade mais dispersa menos a nacional a comunidade nacional não pode então quer dizer a grande narrativa é vamos dizer assim questionada mas as pequenas narrativas afloram é uma multiplicação das pequenas narrativas e uma destruição da grande narrativa só no âmbito da comunidade nacional mas se for no âmbito maior pode a comunidade internacional enfim é eu acho que você está correto eu acho que está coberto de razão talvez isso seja um banzo marxista porque de alguma forma é uma espécie de hostilidade ao Estado já que em tempos modernos essa nacionalidade se expressa acima de tudo como o tecido fundamental em que o Estado opera e Marx tinha a utopia de superar qualquer enfim contraste que houvesse em que dependesse da presença do Estado para operar como decisivo na formação das sociedades contemporâneas e eu acho que e tenho aqui um amigo meu eu estou lembrando meu amigo professor Crisóstomo de Souza que ele foi meu orientador ele é o líder do grupo Poética Pragmática a que eu integro e ele sempre fala disso ele está escrevendo agora sobre isso inclusive sobre de como em Marx já estava todo o problema do identitarismo e ele chega a dizer que o que o problema o marxismo é uma espécie de identitarismo do proletário mas como ele é muito mais refinado espero que vocês tenham oportunidade de conversar com a figura para explicar o que ele quer dizer com isso mas de alguma forma eu vejo o que você está dizendo com muita satisfação porque eu concordo com isso eu acho que essa hostilidade à metanarrativa que é um é um truque epistemológico é uma tentativa de acabar na verdade com discursos de timbre universalistas como se não fosse possível por exemplo você querer produzir uma universalidade a partir do local como combater um discurso que é ortodoxo e que se quer como ortodoxia universal se não se você produzir uma heterodoxia também universal não dá para combater uma ortodoxia universal com heterodoxias locais você vai criar lá a epistemologia do sul de salvador a epistemologia de belo horizonte para disputar com a epistemologia cartesiana ou riumiana ou pragmatista que adquiriram envergaduras universais eu acho pouco razoável isso é preciso que haja uma pretensão de alcance universal até coloquei algo sobre isso naquele texto e isso também diz respeito ao que nós queremos com relação à comunidade nacional brasileira porque a mensagem que nós desenhamos que nós escrevemos para nós mesmos deve ser de alguma forma uma mensagem sobre o que desejamos para a humanidade como um todo queremos sim que a humanidade incorpore certos valores nossos vamos tentar oferecer a gente não vai querer impor nada a ninguém mas a gente quer que a comunidade internacional olhe com simpatia as coisas que nós temos porque consideramos sim elas melhores não melhores em sentido absoluto melhores no sentido de que nós temos uma experiência de convívio e de amadurecimento que diferem das demais e que por comparação sentimos que podemos agregar as experiências dos outros então não vem nenhum problema com isso mas de todo modo isso é uma maneira distinta daquela que combate a metanarrativa então uma forma de lidar com isso é de fato colocando um pé na porta desses que querem escancarar a porta da comunidade nacional que vem pelo lado do que João destacou que é o lado discursivo meramente discursivo e esse lado que você também destaca que é o que representa uma hostilidade a comunidade a identidade da comunidade nacional ainda que seja simpático a qualquer outra identidade identidade de grupo identidade forjada como identidade política enfim por bandeiras políticas etc Danilo você está muito quietinho está muito calado aqui estou ouvindo pô bom me chamou a atenção bastante essa questão do quanto esse discurso do quanto essa linha essa corrente de pensamento é corrosiva no Brasil e trazendo também agora um pouco a sardinha para o meu lado e me utilizando também de uma parte do seu texto que você trata das questões como uma uma resposta a isso o programa um programa não identitário a primeira questão que você põe é a questão psicológica e moral e que abarca essa aceitação da ambiguidade de cada indivíduo e que o identitarismo por si só ele rejeita qualquer tipo de ambiguidade e dentro da própria psicologia a gente trabalha com isso no campo junguiano nós chamamos esse outro lado esse lado B do nosso lado sombrio e esse lado sombrio da personalidade de cada um o identitarismo basicamente que é castrado totalmente como se castrado nem diria porque castrar alguma coisa pressupõe que ela exista e nesse caso eles nem acreditam que esse lado exista existem os bons e os maus e os bons e os maus são definidos a priori você é bom se você concorda comigo e é mal se você não é nem se discorda é se você põe alguma questão em dúvida o fato de você colocar alguma questão em dúvida já te coloca no campo do opressor e se não do opressor que sai ganhando pelo menos de uma cooperação com o opressor de quem coopera com o opressor que sai ganhando tá passando pano né tá passando pano é o velho passando pano e veja na clínica a gente já vê algumas questões em relação a essa tentativa de negação desse nosso lado sombrio dessa tentativa de negação de que é impossível você se manter fiel a uma corrente só de pensamento 100% e negar toda a sua carga até histórica mesmo né porque se você se coloca numa posição de 100% de aceitação de uma ideia você é obrigado a se colocar até contra o que você tem como criação em alguns casos e isso vem causando muitos transtornos no dia a dia das pessoas né essa relação tribal que as pessoas tem hoje em dia com quem elas conversam desse policiamento do pensamento isso acaba trazendo questões reais na vida pessoal das pessoas e inclusive de saúde mental mesmo e eu gostaria de saber filosoficamente falando como você enxerga esse lado da negação da ambiguidade das pessoas como você enxerga as raízes dessa dessa negação de ambiguidade né como de onde isso vem de onde vem essa impossibilidade de sequer aceitar que alguém possa ter um lado não tão identitário assim pois é o ponto que você coloca faz pensar o seguinte o identitarismo ele do modo como ele constrói o discurso ou os discursos sempre procura rachar em bem e mal de forma muito transparente esse é um esse é um problema porque o que é bom e o que é mal não é tão claro para cada pessoa né no em seu vamos dizer no exercício da própria existência nós não temos nós aprendemos temos a faculdade do aprendizado mas não temos como saber previamente que aquilo que é mal em que julgamos que é uma conduta irrecomendável dos outros será para sempre a nosso ver assim considerado brutal né tampouco que é bom vai ser bom para sempre e o digitalismo pressupõe que essas essas distinções elas são não apenas nítidas como permanentes no tempo contínuas elas são totais o escopo no escopo e no tempo elas são garantidas e e por essa razão sempre que um identitário percebe que no discurso de um correligionário qualquer há flertes hostis ao aspecto hegemônico do discurso identitário então o que se opera é uma política interna de cancelamento um conjunto de perseguições um linchamento a ponto de se criar de se criar em algum momento uma nova um novo fragmento identitário no bojo da coisa por isso você vai você vê por exemplo havia fazendo uma caricatura da coisa naturalmente mas havia um discurso em defesa do feminino em certo momento as mulheres disseram feminino em termos tem a mulher negra não é como qualquer mulher a mulher negra externa mas tem a mulher negra nordestina que não é como qualquer mulher negra mas tem a mulher negra nordestina que mora na periferia que não é como qualquer mulher negra nordestina mas tem a que é da periferia e que é adepta de religiões afrodescendentes e não evangélica essas distinções vão se reproduzindo de uma forma tão assim em reação em cadeia que por essa razão fica muito difícil haver uma homogeneidade no discurso identitário e muito difícil também sustentar que esse discurso tenha uma substância teórica capaz de abarcar as reais necessidades dessas pessoas porque no fundo parece uma coisa performática é uma hostilidade a qualquer intervenção meramente discursiva e isso tudo me parece ser a negação do que nós conversávamos no início a negação da ambiguidade por isso que eu destaquei assim no texto que me parece que é um retrocesso civilizacional esse não é um termo meu não é uma terminologia minha é do cientista social Roberto Dutra ele considera o identitarismo um retrocesso civilizacional e demos um passo atrás e eu agregaria isso dizendo que essa eliminação da ambiguidade que é a eliminação de tudo que a literatura conquistou a grande literatura do século 19 20 mesmo antes mas sobretudo literatura pós-industrial o que é que seria Machado de Assis sem as ambiguidades quem são os personagens que nós vemos nos livros de Machado de Assis e que encarnam a vida brasileira sem o aspecto da ambiguidade e quem somos nós mesmos nossos vizinhos e familiares sem essas contradições então em primeiro lugar o identitarismo me parece ao impor as micro-relações o critério de avaliar tudo pela ótica política ele obriga as pessoas a tomar partida e nessa tomada de partida as pessoas se revelam na pobreza do vocabulário identitário como boas ou más como dentro ou fora de nosso círculo e por conta desse empreendimento intelectual eles não conseguem assimilar e o bem e o mal estão em todo mundo que as contradições estão em todos e filosoficamente eu acho isso agregando ao que o Dutra falou o retrocesso o que nós conquistamos em matéria de entender como a personalidade humana é sugerir como o espírito humano atua espírito no sentido mais amplo estamos hegelianamente falando é a base da dialética é a base da nós somos negações de nós mesmos continuamente e não somos oposições binárias estanques somos continuamente rejeições ao que acabamos de ser se há uma identidade no longo prazo disso é que essa síntese do que somos é uma síntese que conserva aspectos que estão por assim dizer desde o início em cada conflito dialético que encaramos então eu gostaria de enxergar por esse ângulo filosófico e político e falando na questão psicológica desculpa te interromper Silvia mata a psicanálise que a trindade do Freud é de id ego e superego o id vai pro saco e do Jung o traço da personalidade sombria também é apagado ou seja Freud e Jung vão nessa também nessa aí eles já saem perdendo os comportamentos o reforço positivo e negativo do behaviorismo também vai nessa porque eu diria que a psicologia como um todo se abraçam uma ideia assim ela vai ter que se reinventar e vai ter que passar a dizer coisas que os autores originais não disseram e vão ter que reinterpretar a psicologia inteira vão ter que reinterpretar a psicologia inteira é pois é não só não só a psicologia né tudo aquilo que a gente chama de o cânone tem que ser reescrito literalmente na literatura e é claro e isso cria um contra-cânone né geralmente vai ser uma mulher de uma etnia tal que mora que estuda em algum departamento de estudos culturais nos Estados Unidos né e que ganha um prêmio de literatura e tal mas o cânone em alguns momentos isso não é alarmismo de da direita né o cânone está literalmente sendo reescrito né em Shakespeare mas sendo reescrito de uma forma empobrecedora né da forma empobrecedora então eu vejo um projeto civilizatório um projeto de uma elite iluminada que quer domesticar o que o Danilo está chamando de assombra né o lado canalha né o lado a sacanagem né a ambiguidade do ser humano a toxicidade né que é inerente em algum grau a todas as relações humanas né então você tem livro infantil que o o menino está brigando com o outro né chamou de feio gordo aí você censura o vocabulário né uma espécie de utopia que pra mim é uma distopia né uma distopia meio swiftiana né no país dos deliputianos aquela coisa toda e essa domesticação do vocabulário da ela se traduz também numa guerra cultura popular né foi o que a gente viu no carnaval agora né com a lista de fantasias proibidas não proibidas o que que é apropriação cultural o que que não é e por trás disso você tem com a ideia de local de fala que é uma espécie de argumento de autoridade turbinada é claro que é óbvio né que por exemplo uma pessoa que tem uma determinada vivência ela tem uma perspectiva privilegiada em alguns aspectos em outros não né é pelas suas o local de fala existe né digamos assim mas é uma caricatura do local de fala que leva ao segregacionismo né então você vê atrocidades sobretudo naquela rede social que é o twitter né do tipo uma moça que é negra reclamando porque viu uma branca fazendo feijoada né nem adianta você falar pra ela que a feijoada tem origens em portugal etc etc né mas então quer dizer se você é branco eu tenho que ouvir só música de branco então e comer só comida de branco é mais ou menos o que acontece na sociedade americana dos Estados Unidos né que o o branco escuta a música country e o negro escuta hip hop etc você raramente vai escutar um negro americano ouvindo country porque country é música de branco então é um paradigma de uma sociedade segregacionista né e é um neosegregacionismo com a gramática da diversidade epistêmica né que também é um neopuritanismo né é um neopuritanismo que domestica a linguagem domestica fala os afetos as fantasias né numa versão higienizada né descarnada pretende higienizar a própria personalidade das pessoas é é claro que a gente não defende um álime para a franca atuação desse lado sombrio no contexto social mesmo o próprio Freud escreveu o mal estar na civilização abordando a necessidade disso né os antropólogos como o nosso colega antropólogo é sabe tem a intervenção do incesto na sociedade o papel disso para a constituição do tecido social básico alimentar mas veja esses exemplos que vocês deram são muito eloquentes eu queria dar um pouco mais grave que apesar de ser concordar com o que vocês dizem quando dão esses exemplos do Twitter eu fico mais preocupado quando eu vejo coisas do tipo uma pessoa que conheço me deu um relato defensor público me deu um relato que um homem foi acusado um homem pobre foi acusado no interior do Brasil de ter cometido algum tipo de violência doméstica contra uma mulher não foi detectado nada fisicamente pelo exame de corpo de delito mas ela acusou o homem de ter verbalizado de forma agressiva e procurou a justiça e quando esse defensor público que foi encarregado de estar com esse senhor teve a primeira reunião com a juíza e a e a promotora o que ele ouviu quer dizer antes mesmo de qualquer análise detalhada de se ouvir o depoimento das partes o que ele ouviu da juíza foi um franco através de um franco olhar a frase temos que combater a cultura machista não é doutor e ali ele já sabia que a pessoa seria condenada e foi independentemente das condições de ser ouvida o próprio direito fica um pouco maculado por conta desse tipo de interdição a interdição identitária fere a institucionalidade minha tese de doutorado foi sobre as instituições eu tentei mapear quais são as raízes da institucionalidade de um ponto de vista filosófico na modernidade e eu sou muito sensível a esse tema ao tema das instituições de como fazer com que elas funcionem bem quais são as condições para que uma um dispositivo institucional tenha êxito qual o problema do Brasil institucionalmente falando essas coisas e quando eu ouvi esse relato eu eu fiquei não só sensibilizado pelo cara mas muito preocupado com que o país pode se tornar se embarcar nessa senda na senda de julgamentos aí sim prévios porque não é apenas um cancelamento da rede social é o cancelamento da vida social daí então o cara vai para a cadeia entende então tudo isso é muito sensível e a gente tem que discutir com muito cuidado por isso eu parabenizo e naalteço a iniciativa de vocês aqui com certeza você está contribuindo aí para elevar o nível do debate pelo menos aqui nesse espaço nosso aqui de pequeno alcance a gente consegue elevar um pouco o nível do debate porque a gente vê ou uma histeria conservadora identitarismo vai destruir a cultura ocidental judaico-cristã ou a gente vê a histeria neopuritana do outro lado mas o João estava louco para falar alguma coisa aí foi brutalmente interrompido está se segurando para falar não tinha alguns comentários que eu queria fazer mas um deles era justamente sobre como esses pensamentos eles vieram aqui para o Brasil justamente por via da nossa relação da academia brasileira com a USP e suas relações com essas escolas francesas com as academias da França e como isso tudo foi transportado para cá de uma certa maneira e tudo isso recebe apoio recebe bolsa coisas materiais recebe bolsa recebe atenção quando o Thiago estava comentando a questão da Tom Poff uma outra coisa que eu queria comentar também é justamente o que está por trás disso e que o Thiago também comenta no texto dele e que nós também já comentamos um pouco é justamente a questão do relativismo moral e também epistemológico que não é só uma questão política mas é uma questão fundamentalmente filosófica se o Thiago puder comentar um pouquinho claro comento o relativismo ele é uma postura intelectual eu posso falar assim de forma franca charlatã sabe porque nenhum relativista é um relativista em relação aos seus próprios valores ninguém ele sempre acha que cada um de nós acha que os nossos próprios valores são melhores do que os dos outros então ninguém horizontaliza os respectivos valores em relação aos demais se não através de uma performance meramente discursiva e neutra de palavra e não de atuação nós se puder tivermos que defender as coisas vamos defender o que é nosso agora nisso que você fala você tocou aí no ponto mencionando a USP eu estava evitando falar disso mas repare esse texto que eu escrevi e que gerou nossa conversa hoje eu tentei escrever de uma forma mais curta uma primeira versão e mandei para a coluna ANPOF da Associação Nacional de Pós-Graduação e Filosofia ele foi ignorado pela atual gestão eu já publiquei alguns textos no ANPOF esse texto que eu não considero com franqueza um ataque assim desmesurado desproporcional é um texto eu acho que polido é uma conversa franca amigável até esse texto foi ignorado e eu vejo porque recebo as atualizações semanalmente o tipo de produção que viseja ali que circula por ali eu quis publicar na coluna ANPOF porque a coluna que eu tenho no disparada é uma coluna que eu tenho um total liberdade assim o pessoal disparado não cria nenhum tipo de bloqueio e na coluna ANPOF tem um público que não é exatamente convertido a essa mensagem que eu estou querendo defender é um público mais rebelde a ela mas eu pensei que pelo menos ela pudesse ser discutida ela foi simplesmente vetada há um tempo atrás também ainda durante o período eleitoral eu escrevi um artigo que saiu no disparada também mas eu faço esses experimentos de tentar jogar em outro portal às vezes só para provocar as pessoas da área para a revista Cult posso falar aqui agora a Cult em que eu já publiquei alguns artigos também e era sobre Lula e os identitários informando que Lula sinalizava um abandono eleitoral dos identitários para abraçar os evangélicos e dei algumas demonstrações alguns exemplos do que me parecia ser no momento e a pessoa que recebeu os meus artigos na Cult disse que aquilo ali não seria publicado simplesmente porque já havia vespeiros demais para se colocar um ponto de vista tão sensível em relação àquilo quer dizer um veículo de comunicação me dizendo que não está disposto a comunicar eu fico com exemplos como esse sempre pensativo sobre o real alcance da nossa mensagem que é essa que nós estamos pulverizando propalando agora quando há inúmeros canais de divulgação enfim de circulação de ideias que são essencialmente restritos aos capoeiros identitários e esses canais têm forte influência quer por tradição quer por ter uma posição institucional a Ampof tem uma posição institucional é algo muito relevante para a comunidade filosófica nacional eu não sei qual foi a razão eu não recebi nenhuma resposta nenhuma conversa fico apenas especulando que existe alguma coincidência entre os artigos que são aprovados na coluna Ampof agora e o meu artigo que foi rejeitado com teor inteiramente diferente daqueles então a nossa conversa aqui tem importância eu acho que também por essa razão que é uma das maneiras de fazer com que essa mensagem curra enfim alcance mais pessoas dado que os canais estão bastante restritos agora uma última observação sobre a questão do identitarismo que no início da nossa conversa apareceu o identitarismo de direita quando se fala em bolsonarismo por exemplo eu acho que a extrema direita que tem a sua expressão europeia também forte americana e brasileira ela também expressa uma forma de identitarismo mas esse identitarismo é muito distinto do identitarismo progressista distinto na orientação na gramática e até nas intenções mas eles são por assim dizer duas cabeças mesmo a serpente porque eles pensam eles não pensam a comunidade nacional mesmo aqueles que usam verde e amarelo camisa do CBF eles não tem o menor interesse em comunidade nacional o que eles querem é enfim a clima é assim alinhar os seus próprios é identificados com os regionários e confirmar um discurso de oposição ao resto todo e a amálgama que o Bolsonaro tentou fazer e que os bolsonaristas tentaram fazer de um Brasil que fosse ao mesmo tempo um Brasil de centro mas também um Brasil evangélico e um Brasil liberal e um Brasil conservador e um Brasil vocacionado a arma e um Brasil vocacionado a enfim essas coisas todas que deu no bolsonarista elas nunca foram capazes de conquistar uma opinião nacional justamente porque ela não é uma mensagem nacional ela é uma mensagem para um segmento o identitarismo de esquerda e o de direita portanto são antinacionais nesse por esse ponto de vista eles não querem pensar aquilo que coesiona que congrega que circula junta os diferentes do Brasil em uma mesma unidade de mensagem ao menos eles querem celebrar a fragmentação interna e dão o melhor de si para isso e com a franqueza estão conseguindo tem conseguido por enquanto Tiago eu acho que tem uma questão muito interessante muito importante que é quando a gente pensa no papel do Estado Nacional em primeiro lugar assim eu acho eu falando essa é uma posição minha pessoal eu não acho que o Estado nação a nacionalidade necessariamente seja um modelo universal por exemplo existem sociedades que são plurinacionais sobretudo no leste europeu o exemplo mais famoso é a Rússia é um Estado plurinacional pouca gente sabe disso mas é como a União Soviética era também mas o Império Russo também existem sociedades plurinacionais a Suíça formada pelos cantões agora não é toda sociedade que é assim no caso específico do Novo Mundo do Brasil eu vejo o Brasil mais ou menos na linha do Darcy Ribeiro com alguma liberdade como um Estado civilização não é só um Estado nação é um Estado civilização e é interessante isso que você falou dos identitários de direita porque pouca gente sabe que na Europa existe um movimento chamado movimento identitário é mais famoso o Le Identitaire que são os identitários muito associados à extrema direita entre aspas e por exemplo na pessoa do Alain de Benoit e o Alain de Benoit não sei se eu posso falar isso porque é uma coisa mal dita ele é um pensador interessante ele tem inclusive ele participa do grupo de estudos no Brasil em Uberlândia na Universidade de Uberlândia ele é um especialista em Carl Schmitt ele é um pensador interessante mas ele é dessa vertente da nova direita europeia e como você falou e pouca gente sabe disso também porque é sempre associada àquilo que é chamado de extrema direita ao ultranacionalismo na verdade eles são contra o Estado-nação também porque essa vertente identitária identitária de direita digamos assim eles são etno etno-pluralistas eles defendem a União Europeia como uma comunidade política mas eles são contra o Estado-nação então eles defendem essa fragmentação em comunidades étnicas e a Europa é cheia de conflito étnico que pouca gente lembra disso também o que está acontecendo agora na Rússia começou com em 2014 um conflito étnico na Ucrânia você tem os separatistas na Espanha você tem um caldeirão de conflitos étnicos na Europa no leste europeu sobretudo eu tenho um amigo vou mandar até um abraço para o Marcos Valério de Brasília ele fala que é mais grave a situação das fronteiras no leste europeu do que na África no leste europeu pós-soviético é mais grave do que na África pós-colonial e o Brasil é um país de dimensões continentais com todo é óbvio que tem uma diversidade imensa diversidade regional diversidade cultural mas ao mesmo tempo tem uma homogeneidade incrível e é um país de dimensões continentais que não tem conflito étnico e não tem conflito nas fronteiras enquanto você tem a Índia está numa situação terrível ali na Cachimira com o Paquistão nos Himalaias com a China a Rússia tem vários conflitos étnicos ali na Chechênia teve a guerra da Chechênia agora com a Ucrânia tem a questão com a Saca tem os povos do Cáucaso e o Brasil é lógico que a gente tem um problema muito grave com as populações indígenas mas assim 90% da população brasileira não possui identidade étnica no sentido tradicional clássico europeu um grupo étnico que se entende como comunidade como por exemplo é claro que no Brasil nós temos a comunidade sírio-libanesa que se entende como uma comunidade que tem uma relação de solidariedade étnica comunidade judaica comunidade japonesa também em algum grau e tem os povos tradicionais quilombolas indígenas mas se eu perguntar para qualquer um de vocês quatro qual é a sua comunidade qual é a sua etnia talvez a resposta não exista e por que eu estou falando isso porque nos Estados Unidos você tem um modelo de democracia muito caracterizado pela segregação que não é só racial é segregação étnica os irlandeses os ítalo-americanos e assim por diante os americanos com hífen e pelo lobby pelo lobby étnico e comunitário não é disputa inclusive por recursos alocação de recursos para projetos e tal e no Brasil a gente não não tem isso então de um lado você tem os identitários de direita com foco numa ideia de etnia que não corresponde à realidade brasileira mas no Brasil você tem por exemplo o pessoal o dugnista que admira as ideias do Brasil são vários Brasis são várias comunidades étnicas que tem que ter a sua identidade e de outro lado você tem esse identitarismo progressista eu não gosto de chamar de esquerda porque tem uma ruptura com a esquerda clássica mas eu chamo de identitarismo individualista progressista que tenta criar essa vinculação comunitária porque a gente tem uma carência de os críticos do liberalismo falam isso a gente tem uma carência de comunidade na modernidade tardia a gente está sedento por comunidade e aí tenta se criar um senso comunitário com base no antagonismo mulher negra periférica mulher cis mulher trans sendo que você pode perfeitamente ter vários níveis de identificação comunitária que não necessariamente se opõem entre si então por exemplo o cara eu sou palmeirense mato-grossense católico evangélico e essas identidades estão alinhadas com a identidade nacional brasileira sem problema nenhum sem problema nenhum eu acho que sim o que o identitarismo acontece em contextos nacionais em que já se estabeleceu de forma relativamente decisiva uma organização sistêmica em que há democracia representativa contra o sistema político economia de mercado considerando as distorções sociais tais como a nação sociedade civil independente mais um regime constitucionalizado e que ocorre dentro de estados então o que acontece com os identitários eles surfam nessa estrutura macro institucional determinada não a alteram não faz parte do discurso identitário mexer com instituição eles eles querem representação no bojo das instituições já existentes e do lado de quem defende o discurso nacional da comunidade nacional da invenção do nacional do imaginário nacional essas instituições podem ser modificadas à luz e ao desejo do nacional quer dizer a gente repõe o debate ao repor o debate do nacional a gente repõe no debate aquilo que realmente estrutura a vida social como um todo que são as instituições não há não há nenhuma forma de mudar um conjunto de regras ou uma forma da coexistência local global sem instituições que determinem essa mudança que inscrevam como possibilidade essa mudança então essa é uma diferença que à luz do que você fala me faz também pensar no identitarismo tanto de direita quanto de esquerda esses que acontecem em lugares diferentes do mundo como sendo talvez lá por esse ângulo distintos do nosso porque o nosso desafio é o de construir de fato a sociedade nacional desejável já se atribuiu a Celso Furtado a frase que o Brasil sempre foi um acampamento ele precisaria se tornar uma nação precisa se tornar uma nação deixar de ser um acampamento um lugar em que as pessoas improvisam aleatoriamente esparsamente as suas formas de vida e com elas seus antagonismos mesquinhos aos vizinhos é preciso dar aqui um grau de coesão talvez por isso sejamos diferentes dos russos de forma significativa eu não caberia misturar isso até porque eu não conheço suficientemente o assunto mas como o meu interesse fundamental é o Brasil eu não tenho dúvida de que a nossa tarefa é só erguer a mensagem da comunidade nacional a gente vive num mundo de estados nacionais as relações internacionais se pautam por esse paradigma e em termos de política interna quando você pensa em industrialização a gente não pode viver de Uber de iFood e de não sei mais o que para sempre a gente precisa reindustrializar o país e não só reindustrializar a agricultura toda política nacional ela passa também por uma narrativa né da onde que você tem a vontade política para empreender projetos nacionais como que você pode ter um projeto de nação se você não pensa numa identidade nacional então se essa identidade nacional ela é uma invenção invenção da nação mas tudo é invenção né o que que na cultura humana que não é invenção né nós não somos animais que já nasce com instinto ali todo programadinho bonitinho né nós somos seres culturais né então se você não tem uma narrativa nacional uma identidade nacional eu acho muito significativa essa ênfase que você dá nas instituições né porque a instituição vem do estado né não é a Netflix que vai resolver o problema porque colocou uma série cuja protagonista é uma mulher negra trans mas e o esgoto a coleta de lixo né é e o além desses exemplos que você dá muito práticos né alguns menos práticos e mais abrangentes por exemplo como fazer com que haja um regime de maior identificação entre regiões do país nós temos regiões que somos diferentes das outras mas também em alguns aspectos elas são muito parecidas em outros elas são complementares e não há uma consciência institucional que olhe para as regiões do país como capazes de estabelecer intercâmbios entre si favorecendo portanto uma ideia de unidade através disso de modo a consagrar consagrar por exemplo vamos lá o êxito da segurança pública hipoteticamente né de Santa Catarina e o êxito da educação pública do Ceará é claro são estados internamente diferentes mas o know-how técnico em uma área pode agregar a outra o que se faz no Brasil é em vez de se procurar saber o que é que foi feito de mais exitoso no Brasil em outra região se procura o que é que é de mais exitoso na Europa nos Estados Unidos ou enfim na China no Japão não deixa de ser válido mas veja é muito mais factível fazer com que a segurança pública no Ceará melhore com um olhar uma sensibilidade à contribuição de Santa Catarina e fazer com que a educação de Santa Catarina aperfeiçoe-se com o contato com a educação cearense do que olhando para a educação chinesa que está em um outro patamar em um outro estágio de realização então eu acho que as discussões sobre as instituições passam elas precisam ser sublimadas pelo pelo bem fazer de discurso sobre a nacionalidade e acho que essas coisas são complementares há um livro que foi publicado agora do antropólogo baiano Rizério Antônio Rizério e eu tenho até aqui mas está um pouco longe que é A Crise da Política Identitária esse é o título ele organizou e eu fui uma das pessoas que contribuiu para esse livro com o professor Carlos Sávio um artigo em parceria e o nosso argumento ali era justamente esse o identitarismo produz uma lesão no debate institucional e no debate nacional então eu quero fazer a coesão desse debate dizer que não há como construir nação sem construir instituições e não há como desenhar novas instituições para o nosso país sem entender que elas servem a uma comunidade nacional então eu acho que é por isso sua fala me remeteu a isso gostaria só de reforçar o Uriel fez um comentário muito bom sobre essa questão dessa necessidade dos identitários que a gente vai compreender o Brasil como uma Silveira o João o seu áudio está acho que está um pouquinho baixa estou me ouvindo agora melhorou é que esse comentário que o senhor e o Thiago também reforçou essa questão dessa necessidade desses identitários de direita através de uma ótima de violência de tentar fazer uma mutilação de fato do Brasil e não só étnica que seria dos identitários de direita mas esses identitários progressistas da cultura woke eles fazem uma mutilação desnecessária mas mutilação agora você porque por exemplo eu já ouvi muito isso do CEAS da vida que a gente escuta que o feminismo de uma mulher branca de classe média não contribui para o feminismo de uma mulher negra da periferia e você acaba tendo uma divisão uma mutilação dessas próprias comunidades esses próprios grupos e esses grupos não conseguem se organizar e isso retorna para aquilo que a gente comentou no início da live da não possibilidade de desenvolvimento da mudança efetiva daquilo que eles estão lutando e fica somente no discurso e eu acho que essa mutilação feita pelos identitários de direita ela acaba entrando abrindo a possibilidade pelo menos de uma mutilação talvez ainda pior no sentido de que abrindo espaço para alguma espécie de talvez de racismo ou de problemas nesse sentido é um discurso muito irresponsável um discurso assim de sem visão de longo prazo sem compromisso nacional sem a ideia de que é preciso construir a nossa circunstância no mundo a palavra construção construtivismo não entra nessa pauta é sempre um desconstitucionismo no máximo entra por influência do Paulo Freire que falava em construtivismo social mas não é mas não é um caso à luz do que você ia à medida que você ia falando eu fui lembrando de algumas experiências você falou CEAS na universidade como esse discurso eu entrei na universidade em 2006 já era algo que estava chegando na universidade o discurso identitário mas não tinha a forma que tem hoje mas havia ali uma intuição geral de que as coisas iriam caminhar para esse rumo eu saí da universidade em 2020 quando eu estava de doutorado e ali eu já sentia um outro mundo a universidade mudou muito o seu temperamento discursivo a disposição para as discussões acabou a universidade não é um lugar para se discutir infelizmente não é um lugar para se produzir discussão franca vamos abrir aqui o papo como a gente está fazendo aqui agora e que faríamos se tivesse um identitarista de esquerda para ouvi-lo o problema é que ele não iria querer porque ele ia achar que nós somos um conjunto de machistas ia criar caricatura porque onde falta compromisso com tarefas sobra compromisso com rótulos e a gente eu acho que a gente precisa ter lembrar que a universidade apesar disso ainda é o nosso veículo de propagação de mensagens mais elaboradas a gente não tem outra instituição você veja você falou da USP há pouco sabe-se que a USP durante um tempo patrocinou uma perseguição a instituição mais importante para se pensar a sociedade brasileira que foi o ISEB que foi desenvolvido em meados dos séculos em meados dos anos 50 com figuras ilustres como Guerreiro Ramos que hoje é enaltecido entre os identitários Inácio Rangel um economista talvez dos maiores do país experimentalista filósofos como Álvaro Vieira Pinto Hélio Jaguaribe cientista político uma turma que estava disposta a pensar o Brasil pelo Brasil com instrumentos metodológicos desenvolvidos à luz da circunstância nacional sem a importação arbitrária de métodos e conceitos e a USP fez o possível para sepultar porque ela tinha uma visão de mundo afrancesada e que não à toa hoje a USP é um dos grandes propagadores do identitarismo se você vai pegar aí os currículos de curso sei lá pegue um com as relações internacionais onde você menos imagina que vai aparecer discussões ultra identitárias em disciplinas específicas sobre relação com a América Latina ou com enfim compreensão do que são os BRICS ali está o germe identitário com uma bibliografia eivada carregada de identitarismo e naturalmente isso é uma forma de comprometer a universidade de desviar o fluxo e a energia de interpretação da realidade que a universidade deveria produzir então eu não sei se eu peguei o ponto certo porque como você falou essa coisa eu acabei me absorvendo por esse tópico mas se você quiser retomar o assunto eu posso comentá-lo não é justamente isso realmente essa e essa questão é muito interessante de você essa percebição e essa necessidade de se ter por exemplo essas pautas essa necessidade de ter disciplinas voltadas para esse identitarismo que discutem as questões identitárias inúmeros cursos a gente pelo menos na universidade que eu estudo a gente percebe que existe isso não tanto no curso de filosofia eu acho que ainda é um curso ainda bem conservador no curso de filosofia mas por exemplo no ciências e religião a gente vê que isso tem entrado com força às vezes o lugar que eu também achava que não entraria tanto entra bastante com o curso aqui religião escurida etc não estou dizendo que é um problema estudar isso mas a questão eu acho que deve ter um critério em que existem coisas mais importantes a ser estudado que você está percebendo na realidade etc justamente como você comentou João tem vários exemplos disso por exemplo a teoria literária você vai estudar o Guimarães Rosa aí a questão do Diadorim tem a questão de gênero ali o Diadorim que era o jagunço que se vestia de mulher o cara se apaixona pensa que é uma mulher beleza tem uma questão de gênero ali que dá para explorar mas se você for reduzir a obra do Guimarães Rosa só a isso o foco é isso o que tem de interessante é isso se você perder de vista ali toda a mística do sertão a forma como o Guimarães Rosa está dialogando com temas alquímicos cultura popular você empobrece você reduziu que legal tem uma tag ali a tag de questão de gênero é um empobrecimento enorme as palavras que definem o identitarismo é reducionismo e mutilação agora isso que o Tiago está falando da universidade de você não ter mais espaço para debate eu penso também em exemplos assim em outros exemplos práticos é a questão que eu chamo de uma tendência segregacionista um neosegregacionismo hoje você tem espaços de convivência na universidade que alguns anos atrás não tinham por exemplo tem um espaço de convivência negra que só estudantes negros ou que se identificam como negros porque tem uma questão do identificacionismo também e que sejamos francos não necessariamente corresponde às categorias classificatórias populares se você perguntar para o cobrador de ônibus ele vai falar moça negra negra você não é não existem outras categorias folk categorias populares que o povo não usa moreno morena que eles repudiam porque a gente tem que adotar o modelo classificatório da cultura americana então tem discussões intermináveis sobre se a Anitta é negra ou branca e geralmente quem considera que ela é negra está defendendo porque existe um certo maniqueísmo mas eu estava falando do segregacionismo então você tem um espaço de convivência negra existe uma reivindicação cada vez maior sobretudo na universidade americana para que existem espaços de convivência femininos que são espaços seguros acolhedores voltando ao que você tinha na universidade em Portugal por exemplo na época do Salazar salazarismo homens e mulheres separados só se encontravam nos bailes e você acaba retomando coisas que são extremamente conservadoras entre aspas extremamente retrógradas entre aspas mas numa versão supostamente progressista é a questão do puritanismo da linguagem também é a mesma coisa sim é verdade é verdade e parece também ao mesmo tempo que é algo de interesse meramente político no sentido mais rasteiro possível porque assim é a formação de pequenos guetos para se passar a mensagem para os de fora do gueto que aquele gueto existe não é o desejo de fazer que os que são supostamente do gueto integrem a sociedade não deixando de ter as características que tem e que levariam eles a serem a constituir naquele gueto quer dizer sabe a nossa ministra da cultura a Margarete Menezes eu vou fazer um comentário sobre ela que eu não sabia até ter lido um artigo do professor do andropólogo Rizério ele diz saudando a figura da Margarete Menezes desejando ela um excelente governo reconhecendo ela virtudes inclusive assim para o exercício do que ela vai fazer se ela tiver a capacidade de montar uma boa equipe ele reconhece que será um ministério muito exitoso mas aí ele faz um comentário curioso em função das pessoas que se entusiasmam com a representatividade negra dela aqui em Salvador um bloco conhecido que circulava nos anos 70 não sei nem qual o status atual porque eu não acompanho muito a cultura do carnaval mas na ocasião ele era um bloco chamado de lei em que só negros participavam festejavam e o Rizério coloca isso no texto a Margarete Menezes ela foi rejeitada por não ser suficientemente negra por não ser suficientemente negra essa essa discussão que enfim esquece de todas as variações do cromatismo de nossa civilização ela traz também alguns cacoetes que são engraçados no mínimo cômicos eu fiz uma vez uma pesquisa no Instagram com alguns amigos os que são mais próximos mais queridos e os não tanto perguntei o que eu era em termos aparentemente raciais e aí dei algumas características lá uma delas eu coloquei assim eu sou um branco que tomou sol e a outra eu coloquei eu sou um preto não retinto todas as pessoas que não eram muito próximas a mim e que tinham iniciação identitária responderam que eu sou um branco que toma sol todos os identitários que eram muito meus amigos próximos disseram não você é um preto não retinto eles quiseram me salvar eu fico como ouvido por isso que eles de fato mais forte que queria me salvar da condição de ser não preto veja como as coisas tomam uma proporção inteiramente artificial artificial artificiosa uma leitura IBGEizada da realidade eu prefiro ouvir o que o cobrador que o Uriel falou diz a respeito é muito mais sensato agora também eu não tenho todas as respostas para essas coisas eu tenho apenas essas intuições que eu lancei no texto e que acho que deve ter pelo menos um norte que é o norte de combater a corrente de opinião e só dá para combater a corrente de opinião levantando outras opiniões e constituindo uma corrente de opinião alternativa fronteiriça que se possa à medida que se tenha contato com a hegemônica criar poros de comunicação etc o que não dá é baixar mais a cabeça para o identitarismo porque senão aquele cara que eu falei que foi preso vai continuar sendo preso e todo tipo de interdito de intervenção contra a constituição daquilo que é mais urgente para quem pensa geracionalmente quem pensa nossos filhos irmãos netos é de construção do país de construção de uma sociedade brasileira com base em uma mensagem nacional isso vai ficar para depois vai ficar sempre adiado se a gente não enfrentar esse mal eu não queria estar falando sobre identitarismo eu não acho o tema prioritário para a gente só acho que ele é urgente por isso que eu escrevi o texto eu sinceramente não gostaria de estar discutindo isso com vocês eu queria discutir outras coisas sobre o Brasil muito mais interessantes mas nós temos que falar sobre isso é isso sim e aproveitando essa essa urgência que você disse aí a partir das falas eu só consigo enxergar que a gente está num caminho meio afunilado né os não identitários né os que defendem as pautas de minorias os não identitários que você colocou no texto a gente está meio afunilado que se por um lado nós defendemos também essas pautas de inclusão de minorias mas não dessa forma por outro lado esse no caso do identitarismo de esquerda no de direita nós também defendemos os valores que o Bolsonaro soube ler eu não sei se por intuição ou se sopraram no ouvido dele que era legal falar o que ele falou que ia dar certo não sei dizer mas que de certa forma ele também conquistou corações e mentes explorando essa diferenciação que você usou no texto do Brasil Profundo mas que o Darcy o Darcy Ribeiro não Ariano Suassuna também falava citando Machado de Assis do Brasil Real o Brasil Oficial o Brasil Oficial está com uma pauta e ele quer impor o Brasil Real rejeita o Bolsonaro leu certas carências do Brasil Real e explorou só que com motivos de instrumentalização política que ele não estava muito a fim de colocá-las de fato nas suas virtudes em prática e se revelou ele se elegeu prometendo uma revolução e terminou no partido do Valdemar então assim a coisa ela degringolou mas ele manteve de alguma forma muito mágica ele manteve um certo núcleo que eu acho que é esse núcleo que você se refere que é o identitarismo de direita esse núcleo que ele nunca perdeu nem nos momentos mais trágicos do governo dele ele conseguiu perder esse núcleo porque ele explorava essas pautas que as pessoas estavam carentes também eu costumo dizer eu moro eu moro num bairro que ele é predominantemente petista e voltou a ser mas em 2018 o PT teve uma derrota ele ganhou mas eu digo derrota porque como costuma ser a votação foi uma derrota né porque o Grajaú ele é um bairro predominantemente petista e acho que se eu não me engano deve ter sido 58 ou 42 em 2018 agora foi 78 então assim recuperou mas em 2018 quando o Bolsonaro soube ler quando ninguém sabia quem era ele ou a maioria não sabia ele soube ler certas carências e explorou essas carências o problema é eles tanto o de direita quanto o de esquerda eles exploram carências reais e como recuperar essas bandeiras sem cair para os dois lados e eu acho que esse é o grande esse é o caminho mais difícil e esse é o caminho que a gente vai bater muito a cabeça ainda pensando em como e vai se ralar nessa porque não tem como não se ralar nessa porque essa live que a gente está tendo aqui algumas pessoas podem ouvir e falar que nós estamos reproduzindo o discurso de ódio e outros vão chamar a gente de comunista assim na boa e como sair desse desse como desatar isso eu acho que é com muita conversa e essa e essa vontade de fazer porque tem um um psiquiatra que ficou famoso na Áustria no século XX o Victor Frankl que ele falava que pra você a única forma de você dar um sentido ele trabalhava muito com essa questão da psicologia do sentido e tal e ele falava que a única forma de você dar sentido pra um país e não fazer com que ele caia nas mãos de ideologias mais extremadas é você dar um sentido único pra nação é você apontar um lado e falar e convencer através da da retórica e da ação que aquele caminho de união é melhor do que inventar um caminho extremado pra cada um pra um lado só que nós estamos diante de dois fenômenos que eles querem exatamente o contrário o sentido é desconstruir é demolir é botar abaixo então como construir um sentido comum se o que tá em voga agora é desconstruir tudo que é comum dos dois lados a sua observação sua questão é muito valiosa eu diria a gente começa fazendo lives como essa agora por quê? porque é preciso fazer com que a opinião circule que exista uma alternativa ao discurso hegemônico não vai dominar isso da noite pro dia mas tem que ter um espírito de tenacidade de insistência essa é a atitude intelectual mais digna eu acho que as duas virtudes do intelectual são a tenacidade e a visão olhar pro longo prazo não se portanto não se permitir abater pelas mesquinhezes que nos cercam e a tenacidade cada porrada que você toma sendo o seu discurso e a sua visão coerentes em sua unidade pra você manter eu acho que o passo é esse nós tivemos poucas oportunidades de fazer com que esse tipo de mensagem depois da redemocratização tivesse alcançasse o centro do poder e nas últimas eleições em especial nós fracassamos principalmente porque Lula é a figura mais conhecida e popular do país na política e Bolsonaro conseguiu se soerguer como um anti-Lula eu concordo com você que esse bolsonarismo duro é o embrião da extrema direita do Brasil mas eu não concordo não é o que você disse naturalmente mas eu não concordo com quem diz que esse bolsonarismo duro representa todo o bolsonarismo o bolsonarismo também tem a sua dimensão dispersa e essa dimensão dispersa dialoga ela sim está em sintonia com elementos do Brasil profundo então você veja o cara que fala bandido bom é bandido morto ele está manifestando um discurso que é simples uma saída extremamente complicada da segurança pública ele traz uma frasezinha um slogan que é um atalho e na vida social não tem atalhos mas nós temos uma espécie de comportamento de representatividade de longa duração em nossa história nacional na sociedade nacional brasileira que é muito simpática a simplismos que se manifesta em uma espécie de antimétodo as pessoas são pouco dadas a métodos as pessoas sempre procuram atalhos abreviações e Bolsonaro manifesta isso quer dizer o simplismo de Bolsonaro está de alguma forma ligado ao simplismo do Brasil profundo e isso para outras características o messianismo de Bolsonaro o autoritarismo de Bolsonaro quer dizer tudo isso de alguma forma está por aí o que ele fez foi conseguir dar unidade a esse discurso a esses elementos constituintes da sociedade brasileira e deu de forma factível com a transparência que ele era característica Bolsonaro nunca foi um político honesto ou sincero ele era transparente apenas quer dizer ele fingia que o que passava por ele ele lançava ele não tinha filtro e por isso as pessoas associavam aquilo a autenticidade a honestidade porque os demais políticos constroem personagens então esse tipo de simpatia por essa figura fez com que houvesse factibilidade na criação de um personagem anti-Lula então ficou o Lula e o anti-Lula e lá para as tantas o Bolsonaro e o anti-Bolsonaro e eles dois na verdade apenas aderberam os discursos dos dois identitarismos a essa altura o de direita e o de esquerda então nós não conseguimos construir uma alternativa eles dois imaginei que pudéssemos mas nos perdemos no caminho ou alguma coisa deu errado e de fato não foi não foi construída essa alternativa como um discurso nacional agora tem um outro ponto então esse é um ponto que eu acho que é a dificuldade então tem que ser por aí tentar entender a manifestação a publicação dessa mensagem que nós estamos defendendo e a tentativa de fazer com que ela alcance factibilidade para o poder para chegar no poder e o outro ponto que aí é mais difícil de combater e está na sua fala também os identitarismos e sobretudo o identitarismo de esquerda ou progressista ele dominou o vocabulário do sofrimento social e as pessoas para relatarem hoje para tentar cada uma delas em sua angústia pessoal relatar o que se passa em sua condição enquanto alguém que ocupa uma posição de uma sociedade como a nossa recorre ao vocabulário a gramática do identitarismo ele foi eficaz em traduzir sofrimentos mesmo não sendo eficaz em traduzir alternativas mas ele foi eficaz em sublimar a maneira como as pessoas se dirigem às suas próprias dores então qualquer identitário mesmo que não seja uma pessoa inteiramente convicta do que ela está defendendo quando você toca nos pontos específicos daquilo que faz com que ela se sinta daquela identidade defendida pela bandeira identitária ela cede aquele discurso com muita facilidade e um aspecto desse discurso central é que o mal é sempre exógeno sempre exógeno sempre vem de fora então é sempre uma coisa que está é sempre o vizinho ou o pai ou o namorado ou o chefe de trabalho e no fundo essa playage representa uma coisa maior como uma estrutura eu não sou muito simpático a tese do racismo estrutural não porque seja hostil a interpretação de que o Brasil é um país por ter sido um país escravista um país com forte manifestação de racismo em todas as suas todas as suas partes e com graus aqui e ali mais ou menos acentuados mas porque a ideia de estrutura para definir uma coisa como racismo me causa dificuldade de interpretar o que o Brasil pode ser estruturalmente sem racismo alternativa que não aparece por exemplo um texto do senhor que inclusive por exemplo qual é o principal o principal caminho para se mexer nas estruturas do país hoje minimamente e que o governo pode tocar já agora reforma tributária nada do que o governo está propondo até aqui em termos de reforma tributária de fato é reforma no máximo é um remendo e é um remendo que é de simplificação apenas simplificar os tributos não tem nada a ver com a redistribuição das coisas e o autor da tese do racismo estrutural não se manifesta sobre a insuficiência estrutural do governo que ele próprio participa então eu desconfio muito desse discurso do racismo estrutural não só por essa razão porque eu acho que ele cria ele turva o olhar das pessoas sobre o que é que está entre elas e por trás de suas relações agora já que o discurso identitário conseguiu servir de legenda para o sofrimento das camadas populares que conseguem verbalizar o seu próprio sofrimento eu acho que a gente tem que começar também por tentar embutir em nosso discurso a capacidade de interpretar o sofrimento das pessoas o filósofo americano muito razoável chamado Richard Roth que morreu em 2007 portanto assim outro dia no tempo da filosofia é outro dia né João se a gente fala hoje de filósofos que morreram no século 15 16 e tal Roth e agora recente 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 e eu fiz o meu mestrado discutindo aspectos da obra dele e ele e ele diz uma coisa muito sensível muito significativa se você quer incentivar se você quer por exemplo acabar ou tentar minorar os efeitos do racismo em uma sociedade como a americana convém você sinalizar incentivar por exemplo casamento interracial mas enquanto você não consegue fazer isso se você quiser fazer com que haja a criação de uma sensibilidade por parte dos não negros contra a condição do negro apele aos discursos de comoção de sentimento e aí ele diz não é à toa que a cabana do pai Tomás um livro publicado no século 19 nos Estados Unidos fez muito mais efeito popular sobre a assimilação do negro pelo branco do que qualquer tratado de filosofia ou discurso acadêmico ou mesmo qualquer legislação efetiva que venha a ser aplicada para inibir a segregação porque aquele discurso que está no livro até tenho aqui a banda do pai Tomás ele criou ele atingiu o coração das pessoas e portanto foi capaz de ampliar a sua noção de nós de repente aqueles outros também podem fazer parte do mesmo nicho de onde eu vim da minha mesma ninhada uma palavra nação de ninho nascer então eu acho que é por aí desses três esses três elementos o elemento da divulgação da mensagem o elemento da consciência de se alcançar o poder e o elemento de se fazer com que o discurso também seja capaz de tocar naquele que sofre e fazer com que esses que sofrem falem esse discurso sem os cacoetes identitários e com as virtudes do discurso da comunidade nacional Tiago eu queria agradecer demais a sua presença você os nossos amigos aqui o João o Danilo acho que pelo adiantado da hora a gente já pode ir se encaminhando para os finalmentes mas é um assunto amplo a gente poderia continuar essa conversa mais umas quatro cinco seis horas e eu queria reforçar o convite para que a gente possa talvez conversar outras vezes não necessariamente sobre esse mesmo tema porque como você falou tem coisas melhores a se conversar mas infelizmente é um assunto que se faz necessário eu queria talvez é colocar como uma fala final minha sobre o assunto eu queria dar um pequeno pitaco na questão do Brasil Profundo que você colocou não que o Brasil Profundo precise de uma defesa e não que você tenha não que você tenha atacado o Brasil Profundo mas eu entendo que o Brasil Profundo ele é muito mais em sua simplicidade que é característica de toda qualquer país de toda a população periférica povão como a gente chama ele tem uma ambiguidade uma ambivalência e uma riqueza que é justamente o que os identitários não podem captar e muito menos o bolsonarismo que dá vazão aquilo mas de uma forma distorcida de uma forma deturpada de uma forma caricata então por exemplo quando o popular expressa sua indignação com o fato de ter sido assaltado e ter tido seu celular que ele está pagando ainda a trigésima parcela e ele fala que bandido bom é bandido morto eu me lembro sempre de uma entrevista que eu vi na televisão com uma senhora teve um caso de estupro que o estuprador foi linchado barbaramente e ela falou que quem faz uma maldade dessa merece morrer mesmo o que ela queria dizer com isso ela queria dizer eu acho que ele colheu o que ele plantou que ele era uma pessoa ruim que ele merecia isso mas aí depois o entrevistador perguntou a senhora é a favor da pena de morte então e ela disse não não ela falou ah não porque pena de morte só vai ser condenado pobre e vai ter inocente aí se não tiver dinheiro para pagar advogado vai ser condenado e eu não acho que ela seja incoerente são níveis diferentes então toda vez que a gente vê uma pesquisa de opinião a gente não pode tomar o discurso popular os americanos falam face value a gente não pode tomar o pé da letra porque existem níveis de de discurso né então esse é um exemplo né e então assim o principal a principal vítima de uma agenda identitária que é elitista mas não se vê como elitista você falou o exemplo do cara que já chegou condenado né no tribunal independentemente da culpa que ele tivesse ou não a maior vítima vai ser o o que eu estou chamando de o povão né a gente vê isso na guerra que é declarada a cultura popular né que lembra muito aquilo sobre o que o Peter Burke escreveu falando no século 16, 17 né a guerra das classes letradas contra a cultura popular moralizante você tem uma nova guerra contra a cultura popular né por exemplo mulato é uma categoria nativa né tá no samba de Noel Rosa mas não pode recorre-se a etimologias fajutas né e mesmo que fossem verdadeiras seria uma falácia de apelo à etimologia né não porque vem de mula mentira não vem e assim a maior vítima é o é a cultura popular é o são justamente as pessoas periféricas né que não não vão conseguir aprender a usar a linguagem neutra por exemplo né como é que eu falo os meus avós na linguagem neutra né minhas porque se eu falo por exemplo se eu falo os menines os já é um artigo que tá no no masculino né é uma estrutura profunda das línguas românicas eu teria que falar ex ex menines é obviamente que isso é é elitista né é mais um mecanismo de exclusão a partir do momento que isso se tornar obrigatório na redação oficial e não é nada impossível que se torne porque alguns órgãos públicos já estão utilizando é se a crase já é difícil né que é do português da norma padrão da norma cota imagina a linguagem neutra então a maior preocupação que a gente tem é justamente com com o povo né com as classes mais populares então é enfim acho que eu falei demais já e eu convido eu acho que você discorda de mim mas eu não discordo de você no que você discorda de mim concordo eu acho que o ponto é esse nós concordamos que a ideia de Brasil profundo é muito mais ampla o que talvez não tenhamos ainda segurança se a noção de bolsonarismo é também ampla me parece que pra mim ela é mais ampla do que o modo que você está interpretando mas eu concordo com o que você disse que o identitarismo ele fere muito mais as camadas populares mesmo a pretexto de se fazer representadas e aliás a própria ideia de representação como horizonte da atividade política me parece totalmente inadequada porque o que se quer nesse país é inventar um país é reconstruí-lo reconstruí-lo inventar as condições de coexistência realmente e o identitarismo quer representar quer dizer ocupar os espaços que já existem apenas com uma cara que possa ali fazer presente o ausente como dizia Pascal então eu acho que é por isso está correto vamos pensar por esse ângulo também de denunciar o aspecto antipopular do identitarismo e pegando uma e pegando uma carona que vocês falaram eu acho que quando se diz Brasil Profundo as pessoas tendem a a ligar esse termo não sei se por ele ter nascido nessa época a a pré-expansão das periferias do Brasil porque assim o Brasil Profundo eu acho quem ouve isso deve pensar se ela era no interior do Pernambuco só que a partir da migração dos nordestinos e dos mineiros para o sul para São Paulo e Rio de Janeiro principalmente o Brasil Profundo ele também se expressou nas periferias o Brasil Profundo é aqui exatamente eu digo o seguinte eu falo olha gente eu conheci o Brasil Profundo porque na rua que eu fui criado eu fui exposto de vizinhos de parede sim não é que estava longe do meu lado tinha capixaba tinha mineiro baiano maranhense paraibano pernambucano cearense e nenhum de capital todos de interior então cada um trouxe do seu do seu profundo Brasil uma expressão que a mim nunca foi estranha quando o Bolsonaro começou com esses discursos em 2016 na faculdade eu estava no último ano numa 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 aula de estágio a professora estava comentando que tinha sido o impeachment tinha recém saído e eu dizia tem que olhar esse Bolsonaro porque ele fala umas coisas que eu ouvi a minha infância inteira principalmente questão de segurança pública como disse o Uriel quando eu não vou nem citar aqui qual era o tratamento dado para homens que eram pegos fazendo atos libidinosos não consentidos na rua só que não eram não eram bonitos assim era era barbarismo mesmo e quando essa notícia era se espalhava ninguém se chocava falava assim não beleza então quando esse discurso simplista de resolução de uma questão complexa que a segurança pública começou a sair em meme né do oclinhos tal todo mundo levava a brincadeira eu falei quando isso começar a pegar na periferia isso vai pegar todo mundo riu da minha cara e falou que eu tava maluco eu acho que eles se esqueceram do que eles ouviram também porque ninguém ali vinha de lugares privilegiados de São Paulo todo mundo ali vinha de periferia entendeu então esse Brasil profundo que foi conquistado eu acho que por afinidade em primeiro lugar do discurso depois foi deixando como eu disse já não tem mais tanto bolsonarista por aqui e eu concordo com você que o bolsonarismo ele é esses 50 e poucos milhões de votos não são o bolsonarismo são muito mais uma conjunção de fatores que levaram o bolsonarismo para ter esses 50 e poucos milhões de votos mas eles não condizem com o bolsonarismo mais raiz como eles dizem essa negação desse Brasil oficial desse Brasil real profundo que não tá no Mato Grosso só não tá em Goiás só não tá no Tocantins só ele tá aqui em Parelheiros ele tá no Capão Redondo ele tá no Jardim Ângela ele tá ele tá nesses lugares tanto é na Zona Leste na Zona Leste tá na cidade de Tiradentes e eu digo o seguinte você quer saber como o Brasil Profundo se expressa em São Paulo o clássico sotaque paulista diz respeito a um pedaço de São Paulo central que fala ô meu ô meu todo paulistano não fala assim ele vai ele vai tendo gradações conforme o negócio vai ficando longe do centro ele vai tendo gradações e ele vai mudando porque a influência italiana foi perdendo força conforme foi atravessando a ponte do socorro e aí foi misturando uma eu lembro até a primeira vez que eu conversei com o Uriel ele falou você não tem um sotaque paulistano que eu conheço eu falei não é porque a minha mãe é pernambucana e meu pai é cearense então saiu um negócio que é o meu sotaque meu porque é o que é mas por quê porque essa expressão de Brasil Profundo que foi se criando nas periferias foi uma junção de vários lugares de vários interiores e que formou o que a gente vê hoje você vai em Osasco você vai em Carapicuíba não é eu ainda acho que esses lugares são uma barreira ao identitarismo não vai ser tão fácil penetrar assim como as pessoas imaginam que será sim porque a resistência vai vir do próprio povo olha gente vai ser difícil vocês convencerem um pessoal aí que eu conheço a falar ex-menines e veja não é uma questão de preconceito o pessoal só não vai falar mesmo porque e eu digo eu uso esse exemplo mas eu podia usar qualquer outro porque não faz parte do horizonte das pessoas e quando você diz que é preciso é preciso conquistar as pessoas pelo discurso quase que eu não me recordo a palavra então eu vou usar emocional não é tão difícil quanto parece porque as pessoas já trazem isso nelas só que a gente só precisa acertar como fazer e é tentativa não tem jeito muito bom concordo gostei muito da fala João você quer fazer uma consideração final e aí a gente passa a palavra para o Thiago a gente encerra porque já está ficando tarde só queria agradecer a participação do Thiago acho que o que eu tive foi mais alto fala mais próximo do microfone está ouvindo agora sim só queria agradecer a participação do Thiago o convite que vocês fizeram com mim agradecer o Guil o gerador o documentador agradecer a Frensa da Pátria uma vez dizer que eu acho que isso que a gente está discutindo que hoje é fundamental e se penetrar um pouquinho só na cabeça de algumas pessoas que estejam escutando os nossos ouvintes tem esclarecido algumas coisas também espero e agradecer mais uma vez você Thiago muito obrigado por aceitar o nosso convite participar aqui na live com a gente e é isso aí obrigado olha eu que agradeço foi um prazer estar com vocês eu acho que é uma oportunidade boa pra amadurecer assunto fazer a nossa conversa chegar a mais pessoas e vocês estão de parabéns pelo canal eu queria só finalizar lembrando uma frase eu sempre falo essa frase para os meus alunos eles estão já de saco cheio mas é o que eu acho que é uma das frases que a filosofia mais foi feliz em certo momento Montesquieu escreveu que nenhum vento ajuda a quem não sabe a que Porto veleja isso quer dizer o seguinte o que mais importa em empreendimentos como o nosso aqui é saber para onde estamos indo eu acho que nós estamos nos encaminhando para a tentativa de sorguer uma mensagem um ideal um sonho que é ser brasileiro a gente precisa discutir isso de forma franca sem parecer que isso está remetendo ao texto de Afonso Celso por que mil fãs do Brasil não é isso é algo extremamente factível realista falar em ser brasileiro falar em conquistar uma unidade nacional e falar em se discutir essa unidade ainda que aceitando todas as contradições e diversidades que a circulam e acho que uma maneira de iniciar é justamente essa de fazer com que esse tipo de assunto chegue a mais pessoas eu não pude responder o que as pessoas diziam que eu vi aqui passando porque em função da nossa conversa eu ficava mais atento ao que vocês estavam falando mas eu li um comentário outro que me pareceu muito interessante eu poderia ter incorporado mas acabei me perdendo então agradeço também as pessoas que participaram no mais eu desejo a todos uma boa noite e contem comigo para o que precisarem maravilha João, Danilo Tiago muito obrigado Tiago a casa é sua fica à vontade vamos continuar essa conversa aí concordando discordando mas concordando em muita coisa com certeza o assunto é importantíssimo e obrigado aí ao pessoal que está assistindo obrigado ao pessoal dos comentários boa noite a todos se inscrevam aí no nosso canal se tiveram gostado compartilhem e é isso aí valeu gente forte abraço boa noite boa noite boa noite e é isso aí